Glória a Deus, povo de Deus, graças a Deus. Essas entradas à tarde não é fácil, né, irmãos? Ontem os irmãos falaram que eu estava com o rosto de uma pessoa triste. Mas não é tristeza não, irmãos, é cansaço mesmo. Nós estamos aí, chegamos em Fortaleza, na terça-feira. Na terça-feira nós chegamos em Fortaleza para fazer a obra de Deus. E desde terça-feira estamos pregando. Posso afirmar a todos os irmãos, o Senhor já operou maravilhas no nosso meio. Deus ainda é o mesmo, ele não mudou, ele não mudou, ele continua operando maravilhas. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês compartilhassem, deixassem seu like. Hoje é dia 20, né, fizeram vários boatos do que iria acontecer. Mas o povo de Deus orou. O povo de Deus intercedeu. Eu fiquei sabendo aí que o pastor Giovanni e o pastor Claudinei fizeram um jejum hoje, glória a Deus, pelos homens de Deus. Pelos homens de Deus que ainda têm compromisso com a palavra, que ainda se comprometem com a verdade, né? E eu louvo a Deus, irmãos, porque eu estou vendo vários irmãos, os anônimos, né? Você sabe que Deus, nessa última hora, ele conta com os improváveis. O que é o improvável? O improvável é aqueles que o povo olha e diz assim, E daí não vai sair nada. E graças a Deus, graças a Deus, né? Graças ao nome de Jesus, que Deus tem levantado os improváveis para fazer a diferença. Deus abençoe o irmão Renato, irmão Amoldo, Elis, Nilva, Regina, Wagner, Mancida, irmã Joniele, todos os irmãos. Então, Deus tem o seu remanescente, irmãos. Deus tem o seu remanescente. Eu quero colocar um vídeo aqui para vocês, o trabalho aqui na Praça do Ferreira ontem. Olha só. Quebra as cadeias, os grilhões, as fortalezas, e que essas vidas sejam libertas e tocadas pelo Senhor meu amor. Senhor, nós profetizamos nessa tarde. O teu povo está de mão levantada. Senhor, a gente tem ira e sem mácula. E nós viemos aqui profetizar. libertação e salvação sobre as vidas. Oh, Deus, que tenha machuca, todo macho, toda pessoa inacombada, infelizada, seja liberta pela autoridade do nome de Jesus. Senhor, que a mente venha voltar, que o coração venha se quebrantar, e que o teu poder, Senhor, se manifeste. Senhor, nós oramos, Senhor, pelo Estado no Ceará. Oramos por fortaleza. Senhor, em nome de Jesus, levanta, Senhor, pregatórios e justiça nesse Estado e nessa cidade. E foi bênção, irmão. Jesus salvou. A gente distribuiu o lanche no final, porque tem muito, muito morador de rua no centro de Fortaleza. E graças a Deus, né? A gente tem visto aí a manifestação do poder de Deus. Irmãos, hoje também eu visitei o Mão Lázaro. Eu quero mostrar aqui pra vocês. a gente fez a cirurgia, né? Levantou o valor da cirurgia do Lázaro. Foi doze mil reais, né? E a perna dele endireitou para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu quero mostrar pra vocês, quero mostrar pra vocês a nossa visita ao nosso irmão Lázaro. Nós estamos aqui na casa do irmão Lázaro, que fez a cirurgia na perna. Mostra aí, pastor. Olha aí. Aqui, ó. Ele colocou um parafuso aqui, dois aqui. Aqui, né? O corte, né? Isso. Aí teve o corte, teve a placa de titânio. Isso. E ele tá se recuperando, né, Lázaro? Graças a Deus. Ele só sofreu três dias com muita dor, mas ele tá fazendo fisioterapia, falta doze sessão ainda. E quantos meses pra você recuperar? Três. Falta três meses ainda. Noventa dias de repouso, meio que absoluto quase, né? É. Mas já deu uma melhorada? Deu. Graças a Deus, viu? A perna não tá mais solta, né? A perna endireitou, irmão. Vocês lembram, né? Que ela tinha um... Glória a Deus. ... de um calombo, assim. Era um calombo. Ele podia trincar o rosto e perder mesmo, né? A perna. Agora tem uma placa de titânio aqui. E eu tô fazendo esse vídeo pra agradecer a todos os irmãos que colaboraram, né? A gente conseguiu o valor da cirurgia. Quanto, né? É doze mil. Doze mil reais. E foi bem antes, né? Deus usou uma irmã que bancou metade da cirurgia. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Porque daqui três meses ele vai pro Retiro amanhã com a gente. Que o médico liberou, né? É. Liberou. Senão ele não ia, não. Mas daqui três meses o Lásio vai estar conosco aí evangelizando, fazendo missões. E eu quero agradecer pela sua oferta. Quer falar alguma coisa? Só agradecer a todos mesmo. Em nome de Jesus que Deus possa continuar abençoando. Pela glória de Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. É tremendo, irmãos. A gente fica feliz, né? Os irmãos estão perguntando o que aconteceu com ele. Ele sofreu um acidente de carro. E se fosse colocada a gaiola, eu fiquei sabendo hoje, irmão. Se fosse colocada a gaiola, a gaiola na perna dele, a perna dele ia encolher. Que daí faz a ligação do osso. Ia encolher de cinco para mais centímetros. E pela cirurgia, ele perdeu dois centímetros apenas. E ele está na bênção. Graças a Deus, está se recuperando bem. Nós estamos auxiliando ainda o irmão Lázaro. A gente está auxiliando o irmão Lázaro nas fisioterapias. Falta doze fisioterapias. Mas, graças a Deus, eu creio que daqui a três meses ele vai estar fazendo missões conosco e ganhando almas para Jesus. Estamos ao vivo, irmã Carlinha. Estamos ao vivo. Irmãos, hoje... Hoje teve um alerta. Um alerta na Flórida pode ser terremoto, pode ser um tornado, pode ser uma bomba nuclear. A irmã Luciana me mandou, eu quero mostrar para vocês, e ela acordou muito assustada, muito assustada, porque é uma sirene que toca no celular. Então, foi só na região da Flórida, foi só na região da Flórida, que teve, né? Então, eles fazem um teste, saiu uma reportagem, mas está tudo em inglês, não tem tradução nessa reportagem. E o povo foi pela madrugada. Imagine, irmãos, você acordar pela madrugada assustado, né? com o teu celular, com um alerta, um alerta, o celular com um alerta que algo vai acontecer. Foi algo assustador, né? Eu já vou colocar aqui para vocês, é um shorts, e só para vocês terem noção. Então, a irmã Luciana teve duas interpretações, como só foi na Flórida, ela tem amigos em outros estados, dos Estados Unidos, que pode ser algo do próprio governador, que é totalmente a agenda do tio Biden, né? O governador da Flórida já foi cotado até para ser presidente dos Estados Unidos, até presidente dos Estados Unidos. Então, olha só aqui, é esse toque que os celulares recebem. Olha lá, é esse alerta, a irmã Luciana recebeu dessa forma aí, dá esse toque e as pessoas têm que se preparar para a catástrofe. as pessoas têm que se preparar para a catástrofe. Interessante, é interessante que foi só na Flórida, só na Flórida que aconteceu esse alerta hoje. Mas, imagine, se acordar de madrugada, pela madrugada, com uma sirene tocando que algo vai acontecer. Só que a mensagem já veio que era apenas um teste para ver se os celulares estavam tocando. Parece filme de Hollywood, as pessoas sendo alertas de que algo vai acontecer. Então, imagine o pânico e a ansiedade que isso deve gerar no coração das pessoas. A irmã Carlinha mora aí nos Estados Unidos, mas foi hoje, pela madrugada, às quatro e meia da manhã, os moradores do estado da Flórida, onde fica a Walt Disney, foram notificados de uma... como é que fala? É um teste, né? Fizeram um teste, um teste para ver aí se as pessoas estavam ligadas. Obrigado, guardião da fé. Glória a Deus. para ver se as pessoas estavam ligadas e, graças a Deus, não foi nada, mas apenas um teste, né? Irmãos, nós estamos, né, num surto de insetos, não vou dizer nem de dengue, né? Mas está aí, o surto de dengue se agrava na Argentina e deixa 42 mortes e mais de 54 mil infectados. Eu não vou dizer nem que é teoria, eu vou afirmar aqui que eles estão soltando insetos para perturbar a paz das populações. Por quê? Porque nós já tivemos no Equador, Brasil, está no Brasil inteiro, surto de dengue, chikungunya e zika, e agora chegou na Argentina 42 mortes e 54 mil infectados. Olha só, não é normal, não vem me dizer que isso é normal, que isso sempre aconteceu, em nível de países latinos, você vê que é na América Latina, nós estamos com um surto no Equador, no Brasil, na Argentina e com certeza vai se alastrar para os outros países latinos também. Então, eu digo para vocês que não está normal esse surto de dengue. Sobre o alerta, parece que no Reino Unido vai ter o teste também. Vai ter no Reino Unido, no Reino Unido vai ter esse teste também. de alerta sobre algum ataque. Então, irmãos, eu não vou estar no Recife não, irmãos, por esses dias não. No próximo mês vamos estar em Rio de Janeiro e no Alagoas, mas no Recife não. Então, olha só, não é normal. Agora, eu já mostrei para vocês na live de domingo que a Fiocruz está produzindo em laboratório 100 milhões de insetos para combater a dengue no Brasil. 100 milhões. Então, são insetos criados em laboratórios, armas biológicas que podem, com o cruzamento, gerar uma genética de um vírus, de uma picada mais assombrosa do que está acontecendo, porque nós temos menores morrendo de dengue, várias pessoas estão indo para os hospitais, febre, dor no corpo, pessoas com diarreia, vômito, passando muito mal e não está normal. Não está normal. Nós estamos vendo aí uma anormalidade nessa questão da dengue. Deus abençoe, pastor Carlos Vieira. Irmãos, daqui a pouco, às 19 horas, nós vamos estar aí na Granja Portugal, aqui em Fortaleza, na comunidade da Granja Portugal, inaugurando uma igreja, ministério, eu sou a igreja em parceria com o pastor Carlos Vieira, com o ministério dele, o projeto Arrependa-se e vai ser uma bênção de Deus, vai ser logo mais às 19 horas, já estou até ansioso, até ansioso para essa inauguração que eu creio que vai ser sobrenatural, sobrenatural. meus irmãos, eu digo para os irmãos, olha só, a irmã Keto está dizendo que o filho dela tem microcefalia, isso é por causa do mosquito da zika, que gerou microcefalia em várias crianças, vários menores, e só Deus, irmãos, a gente vê que na live de domingo eu falei sobre os laboratórios do tio Bill, do tio Bill, que ele está criando 30 milhões de insetos por semana para soltar em 30 países, então, não pense, não pense, não pense que é normal o que está acontecendo, acontecendo, não pense que é normal, esses insetos gerando mortes, hospitais em alguns lugares, Mato Grosso do Sul, eu fiquei sabendo que os hospitais estão lotados, lotados, então, não, na minha visão, eu estou dizendo na minha visão, se você quiser acreditar, aí é uma questão sua, eu digo para vocês o seguinte, tudo programado para gerar um caos, né, e a gente tem aí as programações, e não tem, não está normal o que que está acontecendo no mundo, não é normal, irmãos, vocês viram, né, que o poderoso foguete explodiu hoje, né, e o Elon Musk hoje foi palona de novo, porque esse foguete segundo foi noticiado que explodiu, era um foguete com capacidade de levar pessoas à lua, né, e ele explodiu, olha aí, a irmã Josiane quase morreu de dentro, tem pessoas que já perderam entes queridos, né, entes queridos para esse, esse, essa enfermidade, para esta, esta peste, né, olha só, deu ruim para o poderoso foguete Starship da Space Fox, ele explode quatro minutos após a decolagem, então foi feita a decolagem, tem vídeos, né, tem, tem, silêncio, e ele vai explodir, e ele vai explodir, quer ver, aqui, esse é o mais lindo, olha só, é um foguete muito grande, e aqui está a imagem da explosão, aqui é o momento em que ele, e ele se levanta, agora não é um brinquedo barato, irmãos, não é um brinquedo barato, né, isso, é um brinquedo muito caro, muito caro, então, eu digo para vocês aí, os funcionários da Space Fox ainda declaram a ambiciosa missão um sucesso, pois marcou a primeira vez em que o Starship, o nome do foguete de reforço, subiram aos céus, o chefe da empresa de Elon Musk parabenizou a equipe por um lançamento de teste emocionante, Musk procurou manter as expectativas sobre controle de antemão, dizendo que tinha 50% de alcance de órbita na primeira tentativa, mas lançamentos estão planejados e ele acredita que há 80% de chance de sucesso antes do final do ano, sabe o que isso quer dizer? Ele não é brasileiro, mas ele não desiste nunca. A nave estrelária é composta por dois estágios, um propulsor, um propulsor que gera energia necessária para alcançar a órbita e a espaçonave inclinada para um dia levar os humanos de volta à Lua, eventualmente à Marte. Combinados, a nave e o propulsor que tem 33 motores de foguete tem uma altura recorde de 120 metros. Esperava-se que o teste de quinta-feira viesse a nave separando o propulsor completamente da órbita completa da Terra e não aconteceu. Mas é bom todos ficarem ligados que a bola da vez nós estamos caminhando para uma conquista espacial. Você sabe que tem um cientista aqui no Brasil que todos gostam muito dele, muito dele, ele fala que o dragão vermelho já está explorando a Lua. Mas eu particularmente eu, pastor Carlos, as pessoas podem pensar que é loucura, mas na minha visão o homem nunca pisou na Lua. E é muito simples você entender isso, se o homem pisou na Lua mais de 50 anos atrás, por que ele nunca mais voltou na Lua com a tecnologia que nós temos hoje? Essa é a primeira pergunta que eu faço. naquele tempo nós não tínhamos a capacidade tecnológica, nós não tínhamos a inteligência artificial como temos hoje, nós não tínhamos a capacidade de construção de aeronaves como nós temos hoje. então, na minha visão, na minha visão, eu digo para todos, eu digo para todos, não é possível que o homem pisou na Lua, além do que já foi descoberto até as falhas de imagens do que foi passado para nós. Então, eu digo para vocês, se nós com a tecnologia que temos hoje, os homens não conseguem, você vê a aeronave para levar pessoas na Lua, a aeronave explodiu quatro minutos depois de ter subido, quatro minutos. Então, eu digo para vocês, a gente não pode ficar iludido, o problema é que as pessoas acreditam em tudo que a TV prega. Por que ninguém mais está falando mal do presidente da República? Porque a TV não fala mal dele, apesar que hoje ele está sendo bombardeado. Hoje ele está sendo bombardeado. Mas eu quero mostrar para vocês, dentro de todo o teatro que está aí no GSI, o Moraes chamando o GSI para o cara que pediu demissão ontem, né? Ontem, do GSI tem 48 horas para depor na Polícia Federal, as pessoas achando, né? Achando que tudo isso que está acontecendo aí vai derrubar. Eu acredito que é um zabalo aí no governo do NINE, mas não vai derrubar. Mas vocês viram que hoje o Biden doou 500 milhões para o fundo da Amazônia. Isso está em todos os jornais. Está em todos os jornais. Aí veja bem, irmãos, se os Estados Unidos estivessem bravos mesmo com o Brasil, raciocina comigo. Os Estados Unidos iriam doar 500 milhões de dólares para o fundo Amazônia. Olha aí. Não, quero que vocês perguntem por quê. Porque o NINE foi no Dragão Vermelho, fez aliança com o Dragão Vermelho, recebeu o camarada da Rússia, defendeu a política das ditaduras do Dragão Vermelho e da Rússia. Os Estados Unidos ficou ofendido, os Estados Unidos ficou ofendido. Então, irmãos, é só ilusão, porque se um país como os Estados Unidos estivesse bravo mesmo com os Estados Unidos, jamais, jamais, os Estados Unidos doaria hoje 500 milhões de dólares, irmãos. 5x5, 25, dá 2 bilhões e 500 milhões de reais. 2 bilhões e 500 milhões de reais. E sabe por que os Estados Unidos estão fazendo essa boa ação? Vocês sabem por quê, meu irmão? Porque o Nain está obedecendo. As terras, as terras da Amazônia estão sendo todas demarcadas. o povo do Amazonas não pode mais pescar, não pode caçar, não pode derrubar uma árvore para fazer a sua própria casa, não pode fazer nada. O povo do Amazonas tem que estar totalmente dependente do Estado, do Bolsa Família, Bolsa Pesca, Bolsa Isso, Bolsa Aquilo. Por quê? Porque ninguém pode prosperar naquela terra. Eles só podem, os donos do mundo têm que ir lá e arrancar a riqueza. É isso que está acontecendo. Vocês viram que no início desse governo com a Marina Silva como ministra do meio ambiente, o Brasil está batendo o recorde de desmatamento. Agora, eu pergunto, quem é que está derrubando a madeira e para onde está indo essa madeira? Se o povo do Amazonas não pode cortar a madeira? Eu quero perguntar isso para vocês. os garimpos do Mato Grosso do Sul, Roraima, Acre, Rondônia, Belém, Amazonas, todos os garimpos estão sendo fechados, porque ninguém pode mais tirar ouro e pedras preciosas da Amazônia, se não os donos dela. Então, se não for a riqueza canalizada para os donos do mundo, nióbio, grafeno, tudo que existe, as plantas, para a indústria farmacêutica, a Amazônia abastece a indústria farmacêutica. Se não for para ir tudo para os donos, os que se consideram donos daquela terra, ninguém pode fazer nada. Então, depois de toda a polêmica de uma semana, de o Nain apoiar a ditadura do Dragão Vermelho, do Nain apoiar a Rússia, do Nain fazer o que fez, o Biden mandar 500 milhões de dólares para o fundo da Amazônia, é porque o Nain ou o governo do Nain está obedecendo a agenda global. E existe algo, irmãos, eu lembrei agora, eu vou falar sobre isso, mas está uma, a irmã Carlinha está aí, eu vou aproveitar, tem mais alguém dos Estados Unidos aqui? Tem mais alguém dos Estados Unidos? Porque diz que eles, os Estados Unidos vão perfurar petróleo no Alasca, eu já vou falar sobre isso. Olha só, o presidente dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira que solicitará 500 milhões de dólares para o fundo da Amazônia. A atividade relacionada no contexto é renovar o compromisso do Brasil de acabar com o desmatamento até 2030. A declaração foi dada durante a reunião virtual com líderes globais do Major Economist, Fórum de Energia, tal, 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 com a presença do Nain. Biden ainda recomendou que outros líderes sigam os Estados Unidos nesse compromisso. A Casa Branca também emitiu um comunicado mais cedo com alguns pontos de destaque na iniciativa do país. Uma corporação anuncia hoje que trabalha em um investimento de 60 milhões de dólares para a estratégia do BTG Pacto de buscar um bilhão para a restauração de quase 300 mil hectares de terra degradadas no Brasil, no Uruguai e no Chile. Diz a nota, iniciativa pode gerar um sequestro estimado de carbono de 35 milhões de toneladas ao longo de 15 anos. Ah, nós vamos salvar o planeta. Vamos proibir o desmatamento. Ah, que coisa linda. Não, irmãos, é que o povo do que está em volta, Amazonas, Peru, Bolívia, Equador, eles não podem tocar na floresta. Eles não podem. É simples assim. Eles não podem fazer nada. e isso é incrível. Isto é incrível. E eu estou com um vídeo aqui que eu preciso mostrar para você para falar a atrocidade que os Estados Unidos estão fazendo, vai começar a fazer, porque eles vão gerar uma catástrofe e foi aprovado esse evento salvar. Eles querem. Eles querem. Eles vão as coisas estão fazendo. Então, se tiver mais alguém dos Estados Unidos, me confirme o... Me confirme a veracidade dessa informação, dessa menina. Olha só o que ela falou. Completamente o planeta acaba de ser aprovado pelo atual presidente dos Estados Unidos. Eu não sei como que anda a mídia no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos o pessoal só fala disso. E eu vou explicar para quem não sabe o que é esse tal do projeto Willow. E eu vou resumir, porque eu sei que é muita coisa, mas eu posso fazer a parte 2. Mas afinal, o que é esse projeto? É simplesmente um projeto de extração de óleo no Aláscara. Mas o que preocupa os cientistas é o que pode acontecer após esse projeto. Os ambientalistas estão chamando isso de uma bomba de carbono, a maior bomba de carbono da história. Mas o pessoal das empresas das indústrias estão super felizes, principalmente os americanos, porque isso vai ser uma bomba de dinheiro também. Só que esse projeto está sendo patrocinado por uma empresa que foi nominada uma das maiores poluentes do mundo. E o que eles vão fazer? Eles vão simplesmente perfurar 250 poços para extração de petróleo. Esse projeto acabou sendo pausado por causa das pressões dos ambientalistas. Porém, agora, com o atual presidente, foi aprovado. Ele acabou de aprovar, o que decepcionou muitas pessoas que votaram nele. O que mais tem no TikTok aqui dos Estados Unidos, as pessoas falando o quanto elas estão decepcionadas com o atual presidente por ter aprovado o que eu queria Eu queria entender isso. O que eu queria entender? Eles estão preocupados em salvar a floresta amazônica, mas eles vão perfurar o Alasca. Qual é o medo disso? Eles vão gerar uma bomba de carbono. Olha só. Então, a mídia, e eu vou mostrar essa matéria aqui para vocês, foi aprovado pelo Tio Bidê, essa matéria, essa pauta, e olha aqui, olha só, projeto Willow, a potência sobre a exploração de petróleo no Alasca. Então, o presidente dos Estados Unidos, John Biden, aprovou um importante projeto de extração de petróleo de gás no Alasca, contrariando a forte oposição de ativistas ambientais. A campanha responsável pelo projeto é uma companhia que afirma que irá incentivar investimentos locais e criar milhares de empregos, mas a proposta de 8 bilhões, cerca de 42 bilhões de reais, enfrentou um turbilhão de ativismo online nas atividades da semana, que foi em março, especialmente entre jovens, milhares. os oponentes argumentam que o projeto deveria ser interrompido devido ao seu impacto sobre o clima e a vida selvagem. Localizado na remota região Nortslop, no extremo norte do Alasca, o projeto traz a maior prospecção de petróleo das últimas décadas na região, podendo extrair 180 mil barris por dia. Estimativas do escritório de gestão da terra dos Estados Unidos indicam que irá gerar 278 milhões de ternoiladas, olha aqui, de CO2 ao longo de 30 anos de vida útil, o equivalente a um aumento de 2 milhões de carros na frota norte-americana todo ano. Você sabe o que eles vão fazer? Eles vão gerar uma bomba de carbono. Aí eles estão dizendo, não, nós somos bonzinhos, nós vamos reflorestar a floresta amazônica, nós iremos salvar o mundo do aquecimento global, e eu queria saber onde está a Greta Thunberg. Onde está? Apesar que muitos ambientalistas foram lá, e outra, que talvez você não saiba, o tio Bidê, irmãos, o tio Biden, ele prometeu que jamais iria explorar o petróleo do Alasca. Então, agora, essa agenda de salvar o planeta, do aquecimento global, de salvar a Amazônia do desmatamento, de demarcar a terra da Amazônia, de incentivar os países a trazer dinheiro para o Brasil, é tudo, tudo, meu irmão, fake news, fake news. Só que, veja bem, vocês estão vendo aí que teve várias explosões ao redor do mundo, ao redor do mundo, de produtos químicos. Foi na China, nos Estados Unidos, acho que foi em três ou quatro estados, nós tivemos na Argentina, nós tivemos no Chile, explosões. Explosões. Aí, eles vão lá para o Alasca, eles vão lá para o Alasca, e vão gerar uma bomba de gás carbônico. uma bomba de gás carbônico. Pastor, qual é o objetivo, pastor? É acelerar. Na matéria desse vídeo, da menina, está falando sobre a questão do degelo, vai derreter o Alasca. E a empresa que foi contratada é uma das empresas que mais poluiu os Estados Unidos. Então, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Eles criam uma ilusão que, salvando a Amazônia, vai salvar o mundo, e isso dá autorização a eles de destruir o que eles quiserem destruir. e não pense, meus irmãos, que a terra da Amazônia vai ficar sem ser explorada. A única diferença é que, a partir de agora, eles vão legalizar a exploração e vão deixar só quem eles quiserem explorar. Essa é a ideia. Essa é a ideia. eles vão explorar a floresta amazônica, só que só quem eles quiserem vai poder mexer na floresta amazônica. Então, eu digo para vocês, tem muita gente, né? Muita gente, muita gente que acredita ainda que existe políticos que trabalham para o povo. Teve um líder religioso que me procurou esses dias para começar já a fazer a campanha do ex-presidente. Irmãos, primeiro que o ex-presidente já está inelegível, ele vai ter que recorrer para poder se eleger ser candidato daqui quatro anos. Já começa por aí. Já começa por aí. Então, você vê que ele está no Brasil, não está tendo motocicata, não está aparecendo, falando muito pouco, e eu acredito que isso faz a parte do acordo para ele não ir para a cadeia. Cometeu crime, cometeu crime, não cometeu crime nenhum, mas eles podem criar um crime para ele, eles podem criar um crime para ele, eles podem criar algo que ele poderia ter feito, e se a mídia dizer que ele fez, todo mundo vai acreditar que ele fez. Então, eu digo para vocês o seguinte, nós devemos cumprir o nosso papel de cidadão, todos devem votar, né, porque isso é uma lei, se você não votar, você vai ter que pagar uma multa, mas eu digo para vocês que as eleições brasileiras, se você não acordou com o que aconteceu, se você não acordou com o que aconteceu, eu não sei quando você vai acordar, que não existe políticos eleitos pelo povo, existe políticos colocados pelo sistema e eu vou dizer é para tudo, irmãos, é para tudo, e aí todo mundo está numa expectativa que Donald Trump vai ser o presidente dos Estados e se ele voltar, se ele voltar, vai pegar os Estados Unidos como um país de segundo mundo, a China vai assumir, esse ano, irmãos, escreva, o protagonismo da geopolítica mundial, todos os países do mundo estão correndo para o dragão vermelho, porque o dragão vermelho é o modelo do governo totalitarista, e os Estados Unidos, com todos os países assinando acordo a não negociar mais com dólar, a Arábia Saudita, a Arábia Saudita, o Emirado, os Árabes Unidos, o Irã, se aliando ao BRICS, que a Arábia Saudita é, por que que Biden autorizou explorar gás no Alasca, petróleo no Alasca, você sabe por quê? Porque a Arábia Saudita já está pendendo para o dragão vermelho, para o BRICS, e as pessoas acham que isso vai demorar acontecer, meu irmão, isso já está em transição, já está em transição, e eu vou dizer algo para vocês que quando acontecer eu quero que vocês lembrem, lembrem do que eu vou dizer, quem vai acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia se chama Dragão Vermelho, escrevam o que o pastor Carlos está dizendo, quem vai acabar com a guerra da Rússia com a Ucrânia não é a OTAN, não é a ONU, se chama Dragão Vermelho, eles vão fazer um acordo e vai apaziguar aquela região do país, porque de fevereiro de 2022 até agora, o que gerou de prejuízo, de desgaste, eu já falei aqui, só de dinheiro já foi gasto, 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 600 bilhões de dólares, 3 trilhões de reais, você não tem noção do que é isso, dá para acabar com a fome da África e de outros países do mundo, e é uma das guerras mais fake news que você já viu, poucas baixas, poucas baixas, você tem regiões estratégicas que estão em ruínas, mas talvez, eu vi uma irmã da Alemanha me falando, não sei se a irmã é unista aí, a Itália e a Alemanha estão mandando os refugiados voltar para a Ucrânia já. O problema é que as pessoas acreditam, hoje teve imundação essa semana e hoje teve essa aí, a Naga nega, NASA nega que gigantesco flash no céu de Kiev tenha sido caído, sido causado por uma queda de satélite, houve hoje uma explosão em um clarão lá, na capital do país atacado pela Rússia. A NASA negou a hipótese de um flash que brilhou na quarta-feira no céu de Kiev fosse um satélite. A agência que havia sido retirada do serviço deveria cair na Terra, relata tal, de acordo com o porta-voz da agência aeroespacial, parece ter havido uma confusão na previsão de que a espaçonave de 300 quilos deveria reentrar na atmosfera aproximadamente, às 21 horas e 30 minutos. Esse esclarecimento surgiu depois de, na noite anterior nas redes sociais, terem surgido os vídeos que mostravam um flash a brilhar no céu da capital ucraniana. Então, dizem, dizem, dizem que foi um satélite. Um satélite. Um satélite que caiu, mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu lá. Mas tudo que acontece lá assusta, né, irmãos? Tudo que acontece lá assusta, mas eu quero afirmar novamente o que eu falei. quem vai trazer a paz para aquela região é o Dragão Vermelho. Escrevam, escrevam o que o pastor Carlos está dizendo. Nós estamos, né, nós estamos vendo que o protagonismo do mundo hoje não é mais os Estados Unidos. Quem salvava, quem socorria, quem defendia, era quem sempre, era sempre os Estados Unidos, né, sempre. mas agora quem vai salvar, quem vai salvar é o Dragão Vermelho. Irmãos, muita gente não repara, mas a indústria do entretenimento, a indústria do entretenimento ela hoje é toda asiática. Você vai na Netflix aí na sua casa e você vai ver e você vai ver que a maioria dos filmes, a maioria dos filmes, a maioria dos filmes hoje é da Índia, da Coreia do Sul e do Dragão Vermelho. Vocês já repararam isso? Que pouca coisa americana está sendo colocada nas plataformas. Alguém já reparou isso daqui? Que as séries, as séries são asiáticas, você não vê quase nada dos Estados Unidos, quase nada de lançamento americano. Então, isso, isso, isso que você está vendo é a mudança comportamental, porque isso é programação preditiva. Alguém aqui já reparou também que os clipes que passam nos intervalos do YouTube também são de músicas asiáticas. Você não vê mais quase nada dos Estados Unidos sendo colocado. Qual é o propósito disso? Uma mudança mental. Por quê? porque a indústria de Hollywood criou que os Estados Unidos era a potência. Eu já falei isso aqui para vocês. Você tem o super-homem, bandeira dos Estados Unidos, Capitão América, bandeira dos Estados Unidos, Homem-Aranha, bandeira dos Estados Unidos, Pica-Pau, bandeira dos Estados Unidos. Super-heróis criados pela Marvel era para representar o poder americano mundialmente. Agora, o que acontece? Os mocinhos da história são os do Dragão Vermelho. Então, você vê que você vê que o que está acontecendo está acontecendo não é normal, é uma mudança comportamental. Comportamental. é uma mudança comportamental. Então, eles estão mudando a imagem para que as pessoas se voltem para outro lugar. Então, olha só, o irmão Júlio está dizendo até quem ganhou o Oscar. Então, você vê que é um novo protagonismo, é uma nova mentalidade, os desenhos, os filmes, as séries, tudo está vindo da Ásia, a música, o entretenimento, o aplicativo que está sendo mais utilizado no mundo hoje, qual que é? Talvez você não saiba, mas é o TikTok. É uma fábrica de idiotice. Nos países latinos aqui, o TikTok é uma fábrica de idiotice. Lá no Dragão Vermelho, o TikTok faz as pessoas ficarem inteligentes. Lá no Dragão Vermelho, o TikTok fala sobre ciência, sobre conhecimento, sobre programação, sobre TI. Aqui não, aqui é só palhaçada, para as pessoas ficarem idiotas, para as pessoas passarem horas, horas no celular sem perceber. Irmãos, cuidado, cuidado, para você não estar gerando nada, não produzindo nada. A tua vida está sendo sugada por entretenimento. Cuidado. 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 para a tua vida não está sendo tomada. Tomada por entretenimento. Porque esse é o programa. O programa é entreter para as pessoas não perceberem o que está acontecendo de verdade. Irmãos, olha só, nós tivemos um eclipse híbrido. Imagens do eclipse raro observado em parte da Ásia e da Oceania. O último eclipse solar híbrido aconteceu em novembro de 2013. A NASA espera o próximo para 2031. Um raro eclipse solar emocionou milhares de pessoas que se reuniram em uma remota cidade australiana em busca do melhor local para observá-lo. Olha como é que ficou, irmãos. É um bloqueio total. O eclipse sobre, aí está o nome da cidade, a Oeste da Austrália, escureceu por cerca de 60 segundos na quinta-feira, quando a Lua lançou uma sombra de 40 quilômetros de largura sobre a Terra. O eclipse solar total faz parte de um raro eclipse híbrido, que ocorre apenas algumas vezes por séculos. Dependendo do local, observadores puderam ver um de três tipos diferentes de eclipse. Por isso, o fenômeno é conhecido como eclipse solar híbrido. Uns viram um eclipse solar total, em que a Lua tapa completamente a luz do Sol, e outros viram o que conhecido como eclipse solar anular, em que a Lua fica pequena, demais no céu para bloquear completamente o Sol. E, por fim, houve os que assistiram a um eclipse parcial, em que a Lua cobre apenas parte do Sol. É por causa dessas três visões diferentes que é chamado de eclipse híbrido. o último eclipse solar híbrido aconteceu em novembro de 2013 e a NASA diz que agora só em 2023. Então, dependendo do local, você vê ele de uma forma diferente. Então, o da esquerda aqui, parcial, anular, que aparece um pouco do Sol, e o eclipse total. É dessa forma que foi visto o eclipse. por que é interessante a gente analisar os eclipses, os sinais? Porque Gênesis 1,14, a Bíblia diz que Sol, Lua e Estrela, Estrelas, foram criados para sinais. Sinais. Sol, Lua e Estrelas foram criados para sinais, para estação e para tempos. Jesus disse em Lucas 21, 25, que haverá sinais no Sol, na Lua e nas Estrelas. Sol, Lua e Estrelas. O profeta Joel disse que o Senhor vai mostrar prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo e coluna de fumaça e o Sol se converterá em trevas. Aí ele fala da Lua de sangue e a Lua em sangue. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Uma coisa é certa, irmãos. Os sinais em todos os aspectos e em todas as áreas, eles estão se multiplicando diante dos nossos olhos. Nunca se viu, né? Em todas as áreas. Alimentar, pestilências, violência, violência. Olha só o que os adolescentes fizeram. Olha aí, olha só, isso aconteceu em Chicago. Eles marcaram o ponto que saíram depredando dois homens, dois meninos maliados. Então, eles marcaram pela internet e foram destruindo tudo. olha como é que está lá na Califórnia. As pessoas entram nas lojas na Califórnia, enchem a mão de mercadoria e vão embora. E você sabia que por lei não pode proibir as pessoas de roubar na Califórnia? Não pode proibir as pessoas de roubar. Jesusíssimos, que pais matariam filhos, filhos matariam pais e os filhos matariam os pais de desgosto. É essa geração que nós estamos vivendo. Uma geração que está sendo engolida pela tecnologia, uma geração que não percebe nada do que está acontecendo, uma geração que não consegue olhar para cima. Você sabia disso? não consegue perceber o Deus que a criou. Uma geração que virou as costas para Deus, uma geração que tem atraído a ira do Deus Todo-Poderoso sobre a Terra. E eu vou dizer para vocês, não existe uma expectativa de melhora em âmbito mundial nem a curto e nem a longo prazo. A tendência das dores é se multiplicar. É como a mulher que está perto de dar luz ao filho. Antes de dar à luz as dores, as contrações são enormes. 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 Irmãos, você sabe por que está gerando tanto caos nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina? por causa da imigração. O povo não está tendo como pagar energia e aluguel. Muitos estão dividindo casa e o índice de desemprego vai bater nas alturas esse ano por causa da inteligência artificial. Então, o que vai acontecer, pastor? O que vai acontecer? As pessoas não terão água, energia, casa, e trabalho, dinheiro. Elas vão roubar. Aí, tem o vício da droga. Você tem noção do que está acontecendo? A Europa, América, países seguros já estão em alguns Estados sofrendo por violência. E, não se engane, governos de esquerda são aliados do crime organizado no mundo todo. Eles facilitam, eles facilitam que as pessoas tenham acesso a entorpecentes. Então, eles vão criando caos, violência. Você viu que está em São Paulo, irmãos? Tem alguém de São Paulo aqui? Ninguém mais tem coragem de andar tranquilo no centro de São Paulo. Do nada, as pessoas estão sendo assaltadas e a polícia não está fazendo nada. não se prende mais assaltante no centro de São Paulo. A polícia não se dá o trabalho de levar um assaltante para dentro da delegacia, porque é capaz do policial ficar lá fazendo boletim e o camarada que roubou vai sair pela porta da delegacia dando gargalhada da cara do policial. Olha aí, em Portugal está tendo muito roubo, na França, país que não tinham. Nova York, então, Nova York fede a maconha, porque é liberado fumar maconha, tem os carros da maconha em Nova York. Nova York, eu vi um brasileiro falando que é um país é um Estado que fede maconha, fede maconha. As pessoas fumam maconha abertamente de tudo quanto é lugar, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, irmãos, a gente está vendo isso e o nosso socorro vem da onde? Quem é de São Paulo está aí afirmando, o que eu estou falando? O nosso socorro não vem da terra, o nosso socorro vem do alto e é tempo de nós nos aproximarmos, irmãos. Tem muita gente com dificuldade de orar, tem muita gente com dificuldade de jejuar, tem muita gente com dificuldade de ler a Bíblia, tem muita gente que está com dificuldade de orar em Flamília, muita gente, muita gente, e eu digo, irmãos, eu sempre digo isso, é tempo de orar com vontade, orar sem vontade e orar até dar vontade, mas é tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de atrair a presença de Deus para dentro da nossa casa, é tempo de se humilhar, orar, se converter dos maus caminhos, se converter daquilo que rouba de nós a presença de Deus, porque visivelmente, meu irmão, eu digo para vocês, mundialmente, nada vai melhorar, nada vai melhorar, o caos está sendo instaurado para ser implantada uma ordem totalitária do anticristo, quem se submeter totalmente ao governo do iníquo, totalmente, vai poder dar uma respirada, mas os crentes que ficaram no arrebatamento não vão querer se submeter, é por isso, irmãos, tem um grupo de crianças, se Jesus voltar e eu não subir, é só não aceitar a marca da besta, estude sobre o que é ser o mártire da grande tribulação, estude sobre a história dos mártires, eu até indico para você, leia o livro As Catatumbas de Roma, irmão, eu não quero ficar aqui para ver o que vai acontecer, eu não quero, e só vai subir com Cristo aqueles que tiverem azeite na lamparina e estiver com vestes brancas, comunhão e santidade, irmãos, não existe santidade sem comunhão e não existe comunhão sem santidade, irmãos, tem muitos mártires vivos, se você for em Cuba, hoje você vai ver vários pastores, pastores que não tem seu globo ocular, que Fidel Castro mandou arrancar os olhos, existe pastores, pastores em Cuba que não tem o pé, que foi amputado o pé, passou porque foi amputado o pé, porque eles tinham que andar numa tábua cheia de prego para não negar Jesus, você tem noção do que é ser o mártire? Esses são mártires vivos que aguardam a volta de Jesus, homens que viram a família toda num paredão sendo fuzilada por não negar a Jesus, e na grande tribulação Apocalipse 6, 9, 10 João viu os mártires clamando debaixo do trono dizendo até quando ó santo justo e verdadeiro não julgas o nosso sangue você sabe porque os mártires debaixo do trono está dizendo não julgas o nosso sangue porque para eles estarem debaixo do altar debaixo do trono eles tiveram que derramar o seu próprio sangue para ser salvo eles não foram salvos pela porta da graça e nem pelo sangue de Jesus veja que Apocalipse 6, 10 até quando ó justo verdadeiro não julgas o nosso sangue é porque para estar lá eles tiveram que morrer por amor a palavra e eu não quero irmãos eu não quero ficar aqui para ver o que vai acontecer eu quero subir com Jesus eu quero ouvir a trombeta tocar eu quero estar com Cristo eu quero estar com Cristo eu gosto muito do hino da harpa que diz assim quando angelical trombeta este mundo estrugir o meu nome eu ouvirei Jesus chamar eu gosto muito daquele hino que diz também muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu era um povo muito humilde que aqui muito sofreu e aí o povo vai ficar perguntando onde está aquele povo barulhento onde está que não se vê nenhum irmão alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento aquele povo foi embora para Sião glória a Deus aquele povo foi embora para Sião está chegando o momento irmãos eu me alegro quando eu falo sobre a volta de Jesus porque eu sei que está muito perto eu sei que a qualquer momento eu o verei como ele é e sabe qual é a minha maior alegria é saber que muitos de vocês que eu não conheci aqui na terra eu vou conhecer na eternidade e sabermos que nós vamos andar nas ruas de ouro ou glória que nós vamos passar de eternidade a eternidade juntos adorando servindo governando com Cristo por toda eternidade esse dia ele está muito perto muito perto Jesus vai voltar a qualquer momento a qualquer momento o amado da nossa alma vem nos buscar aleluia e é isso que nos motiva irmão eu vou mostrar aqui o pastor Carlos Vieira isso aqui foi o culto ontem aqui na praça do ferreiro olha que pesadinha é isso que nos motiva porque irmãos eu sempre digo isso que se um salve em Jesus se um crente em Jesus ele vive dentro da igreja se esse crente esse salvo nunca ganhou uma alma pra Cristo talvez esse crente nunca nasceu de novo porque só quem ganha almas para Jesus só quem foi salvo por Jesus sabe meu irmão sabe só quem foi salvo por Jesus sabe o valor de uma alma e é tempo e é tempo e nós saímos do comodismo é tempo irmãos de ganhar alma pra Jesus irmãos não deixe de nos ajudar eu vou mostrar mais uma vez o vídeo do nosso querido irmão Lázaro que foi feita cirurgia olha só aqui irmãos nós estamos aqui na casa do irmão Lázaro que fez a cirurgia na perna mostra aí aqui ó ele colocou um parafuso aqui dois aqui aqui né o quarto esse aí teve o quarto teve a placa de titânico isso e ele tá se recuperando né Lázaro graças a Deus ele só sofreu três com muita dor mas ele tá fazendo fisioterapia falta doze sessão ainda e quantos meses pra se recuperar três falta três meses ainda noventa dias de repouso meio que absoluto quase né é mas já deu uma melhorada Lázaro graças a Deus viu a perna não tá mais solta né a perna endireitou irmãos vocês lembram né que ela tinha um ela fazia um calombo assim ele podia trincar o osso e ele perder mesmo né a perna agora tem uma placa de titânio aqui e eu tô fazendo esse vídeo pra agradecer a todos irmãos que colaboraram né a gente conseguiu o valor da cirurgia por quanto né doze mil doze mil reais e foi bem antes né Deus usou uma irmã que bancou metade da cirurgia e eu quero louvar a Deus pela vida de vocês porque daqui três meses ele vai pro retiro amanhã com a gente que o médico liberou né é liberou senão ele não ia não mas daqui três meses o Lázaro vai estar conosco aí evangelizando fazendo missões e eu quero agradecer pela sua oferta quer falar alguma coisa só agradecer a todos mesmo que Deus possa continuar abençoando a glória de Deus amém glória a Deus irmãos não deixe de nos ajudar nós trouxemos o doutor Ivan né para para o retiro a gente vai fazer um retiro curados para curar o doutor Ivan agora nesse exato momento está lá na igreja no no pastor Carlos Vieira atendendo as pessoas Deus já operou muito já nos atendimentos que ele fez ele atende pessoas com traumas com problemas e o nosso objetivo é esse curar pessoas para elas poderem curar e eu creio eu creio que todo investimento irmãos a gente veja bem o doutor Ivan ele não me cobra para viajar mas eu que pago a despesa dele hotel alimentação porque seria um absurdo né a gente tirar ele do seu trabalho ele abre mão da sua agenda para atender as pessoas e nós não o auxiliamos mas a despesa fica alta irmãos a despesa fica alta e eu preciso da ajuda de vocês né a gente está aqui hoje nós vamos inaugurar uma igreja na granja Portugal ficou bonita a igreja o o pastor Carlos Vieira aí está fazendo um trabalho tremendo irmãos tremendo sabe que é tremendo é tremendo mesmo junto com a sua equipe a igreja que está ao seu lado onde a igreja estava lá em peso conosco em peso conosco lá na praça fazendo trabalho na praça e eu digo para vocês irmãos se todo esse trabalho como a gente fez lá no Amazonas né lá no Amazonas a gente fez um trabalho tremendo tem mais almas chegando lá e eu sei se uma alma só for salva em todo o nosso trabalho já valeu a pena todo o trabalho mas o senhor tem confirmado salvando mais e olha só as cadeiras nós compramos as cadeiras compramos a caixa de som mandamos fazer o banner lá que está lá tudo isso foi através da oferta né da oferta nós estamos pagando o aluguel desse ambiente aqui nessa comunidade já tem famílias congregando irmãos não tem preço você começar um trabalho direcionado por Deus pastor Carlos Vieira está aí um homem de oração e ver vidas sendo salvas e transformadas pelo evangelho essa é a nossa missão essa é a nossa missão é a nossa missão evangelizar agora para o Amazonas nós ganhamos os violão e eu preciso ainda comprar seis seis violinos para levar para o Amazonas para ensinar as crianças do Ribeirinho a tocar um instrumento um violino um violão então essas coisas irmãos essas coisas é o que nos motiva ver famílias sendo salvas vidas sendo transformadas dar direção e destino às pessoas pela palavra de Deus pela palavra de Deus e eu creio eu tenho certeza que nessa noite Jesus vai salvar vidas salvar vidas salvar vidas salvar vidas nesse lugar e tudo isso que vocês estão vendo irmãos tudo que vocês estão vendo é graça as ofertas de vocês é graça a contribuição de vocês então é isso vocês que fazem parte de tudo isso então não deixe de ajudar né e eu peço para todos também me ajudem em oração para que Deus levante mais mantenedores né eu não gosto de falar minhas guerras para vocês eu gosto de contar as vitórias as guerras eu falo com Deus mas eu gostaria irmãos que você perguntasse ao Espírito Santo ao Espírito Santo a necessidade da obra eu quero que você pergunte ao Espírito Santo porque o mesmo Espírito que habita em mim habita em você e eu estou orando porque eu sei que tem muita gente que Deus já falou para contribuir mas está resistindo a voz do Espírito está resistindo a voz do Espírito não resista irmãos não resista aquilo que Deus está te mandando fazer pela obra faça que eu tenho certeza que haverá recompensa haverá recompensa para o teu trabalho amém deixa eu orar por vocês deixa eu interceder pela sua vida deixa eu orar pela sua vida e e a noite nós vamos transmitir ao vivo a inauguração da igreja aqui ó vocês vão acompanhar ao vivo e orem aí para Jesus salvar vidas em nome de Jesus Deus abençoe os irmãos de Orlando na Flórida Deus abençoe pai muito obrigado por mais essa live abençoa teu povo tua igreja teus filhos tuas filhas e derrama Senhor das tuas mais copiosas bênçãos Senhor nos aviva nos desperta nos leva até as almas nos leva até o perdido caído necessitado nos faz instrumentos de justiça nessa última hora nos usa de uma forma sobrenatural e tremenda sobre esta terra Senhor ó Deus abençoe a inauguração desta igreja daqui a pouco abençoa tudo que nós formos fazer porque tudo é para a glória do teu nome manifesta os teus sinais e o teu poder sobre a nossa existência Senhor e continua conosco Pai até o glorioso dia da vinda de Jesus abençoa teu povo abençoa cada família que representado abençoa cada contribuinte semeador dessa obra abençoa Pai abre as portas para aqueles que estão desejosos entra nas causas judiciais meu Deus entra nas causas do teu povo faz Senhor o advogado assinar o juiz advogar faz com que o que pertença ao teu povo venha para a mão deles em nome de Jesus em nome de Jesus amém glória a Deus meus irmãos Deus abençoe a todos de uma forma tremenda e sobrenatural em o nome de Jesus Deus abençoe a todos em nome de Jesus amém Deus abençoe Deus abençoe Obrigado.